finalizando né Ambrosinho, vem pra cá Ambrosinho Ambrosinho é o nosso queridão aqui do tiro de guerra, conhecido pelo Brasil inteiro, todo mundo torcendo por ele e você vai deixar o tiro de guerra agora? mas assim, a torcida pra que você se dê bem na vida vai ser pra sempre, entendeu? e você tá representando aí o tiro de guerra e aí como eu não consigo oferecer alguma coisa pra cada um de você então vai você, você pega essa bandeira, é sua pode arrancar é sua essa bandeira essa bandeira, essa bandeira essa bandeira é pra todos vocês tá certo? ele só tá recebendo mas é pra vocês, e guarde hein que ela vai te dar sorte prazer em conhecê-lo ó, vou lá na formatura e tem que falar vai casar ou não vai casar? vai faz a vaquinha faz vaquinha pra ele casar logo dá tempo de vocês fazerem aquela entrada lá na igreja dos atiradores é ou não é, ô Carvalho? então, reúne o pessoal aí se o problema é esse olha lá, ó já ofereceram até o bolo, né? mas é isso aí moçada obrigado 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 Obrigado.